Tu és a minha luz, a minha salvação e a Ti me renderei Se ao Teu ar despor, seguro em Suas mãos, eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és santo, ó Senhor Vamos ouvir pra igreja declarar isso, tá desprecoce Só em Ti confiarei, eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor E um dia vou cantar, no céu pra nos buscar, pra sempre, sempre reará Aleluia Tu és a minha luz, a minha salvação e a Ti me renderei Amém. 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 Será que você pode encontrar aqui um pouco de ferro? Amém. 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 Vem ser o dia, vem ser tú, vem ser tú Para asafá vós, vem ser tú Vem ser tú, vem ser tú Para asafá vós, vem ser tú Achei que eu tinha que me encontrar Achei que eu preciso me preparar Então não me engana Não me engana Não me engana até o suficiente agora Resposta será forte, resposta será minha Não importa o meu vestido Desde que eu esteja preparada Achei que eu acho melhor para que ele me ajude Me ajude, me ajude Porque o mundo O mundo para nós Está cada vez mais difícil Aquela gente que passa fica mais difícil Cada momento que esse espaço fica mais difícil Parece que as novas As novas coisas Vem como uma bomba na nossa cabeça É Por mais que a gente fale Ah, eu estou preparado, não, não vai dar nada errado Não, não, não A gente não deixa também aqui Não, não, não Mas eu quero que eu tenha o mesmo espaço Eu preciso de um mesmo espaço Para que quando vai essa bomba Do mundo vier Para atingir a minha cabeça Eu esteja preparada Para que eu tenha o mesmo espaço Eu vou poder evitar Que nós teremos aflições Mas que nós vencamos a nós No mundo você vai ter aflição Mas seja de bom ânimo Porque eu venci E você também será Então independente da situação Pela qual você esteja passando Pela qual você vai passar Tenha uma certeza Que o Senhor Jesus está com você E eu venci a situação Ele não virá a ser estar vazio A Bíblia fala aqui E eu falei Se eu for a 1.000 mil Eu estou direi Que você não será atingido Mas que eu sei Que você está protegido E vai fazer Então não me importe O amigo pode tentar Ele vai tentar O amigo pode vir Com todas as forças E acredite Ele vai vir com todas as forças Mas maior É aquele que está em nós É aquele que está Você tem que saber Eu não vou, mas que eu sou Eu não vou, mas que eu sou E eu confiarei Eu nada verei Em frente eu irei Pois eu sei que ele deixa E o dia não vou calhar No céu pra nos buscar Não sempre irei parar Aleluia Essa canção que eu vou fazer agora É uma das canções que vem falando muito comigo Durante essa semana E é engraçado como a música consegue mudar o nosso dia É, é verdade E é até engraçado Eu tava tentando em casa E aí eu comecei a me empolgar Eu tô lá Aí eu tranco duas vezes Sabe, meu Deus O inimigo quer me deponhar, Senhor Mas essa não ser, ela fala muito comigo Porque Ela é muito adoração E ela me faz lembrar De Pra que eu fui chamada Eu fui chamada pra louvor, Senhor Eu fui chamada pra louvor e Ele Pra adorar o nome dEle E em todas vocês Se sentiam que eu Tenho essa canção E em casa mesmo Eu não tô tentando em lugar nenhum Eu tô tentando errar aqui Mas tudo bem Jovem Mas toda vez que eu canto ali em casa Muda Gente Meu quarto se transforma no santuário Parece que é de massa E eu não consigo enxergar mais alguém Então Eu tô tentando em casa A perna A adoração Ela tem esse poder Ela transforma o ambiente O louvor Por mais que Ele seja apenas um convencinho do nosso mundo Ele tem essa função Ele prepara Ele 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 E eu quero convidar você a chamar ainda mais a presença Do Espírito Santo de Deus Porque Ele já está aqui Já foi dito isso desde que Ele chegou Ele já está aqui Mas eu acredito que Ele é Se fazer bombar Sabe? Sabe aquela pessoa que você consegue tocar? O Espírito Santo quer se fazer assim De uma forma forte Abundante Que você possa tocar Sentir Eu convido você a acompanhar o caminho dessa forma Poderoso é o Senhor 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 Mas eu falei... O o o o o... Por um me sirem... A dos me sirem... A das aqueira... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Nasci os para vodos, nasci os para adorar, para te adorar, maior para ti. Nasci os para vodos, nasci os para adorar, maior para ti. e o nosso í, vem aqui nós! Nos í, está coragem, nos í, está coragem, nos í, aplausos! Tio, 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 Obrigado.